Informar aos servidores, amanhã é o último dia de entrega das cestas, nós vamos deixar de entregar as cestas, já estamos com aquele projeto do Vale Alimentação. Então, para aqueles que não vieram ainda retirar, para retirar a cesta, a partir da próxima semana já vai ser disponível o Vale Alimentação. Todos os servidores que ainda não retiraram o cartão também, já podem estar se dirigindo aí, estar nas unidades, cada secretaria, e os remanescentes dos cartões depois vão estar à disposição lá no Recursos Humanos. Então, amanhã nós vamos estar terminando esse trabalho, depois de muitos anos de entrega da cesta básica aqui na cidade de Araras, esse trabalho vai passar a ser já um trabalho mais moderno, através do Vale Alimentação. E agradecer também, deixar aqui o meu abraço a todos os que participaram aqui da nossa equipe de entrega, que vai deixar de ser feito esse serviço aqui.